Um baile? Nós não temos um baile há seis mil anos. Nós não temos a Rosa há seis mil anos. É! Quando a Branco chegar, podemos dizer que precisamos de ajuda na Terra. E isso marcará o início da Era 3. Verdade. É brilhante. Obrigado, Amarelo. Obrigado, Azul. Se a Branco for comparecer, tudo precisa estar perfeito. Rosa, consegue resolver sozinha? As pérolas podem ajudar a começar. A seu dispor, diamante rosa. Lembre-se de repassar todos os nossos costumes com rosa, já que tem tanta dificuldade para lembrar do passado aqui no planeta Natal. Sim, minha diamante. Era 3? Steven, você já está mudando o mundo. É! Vamos, perolas de festa? Estamos a seu dispor, diamante rosa. Me chamem de Steven. Como quiser, diamante rosa. Balões pra todo lado e canhões de confete. Eu quero ser o canhão de confete. Canhões são proibidos dentro das muralhas do palácio. Esses balões a que se refere não têm precedentes e, portanto, estão fora de questão. Então, que coisas têm precedentes e, portanto, estão em questão? Rosa deve sentar em seu trono elevado, enquanto os membros da sua corte informam que estão presentes. Isso parece tão seco. Líquidos são proibidos no salão de baile. Ah, tá bem. Daqui, pode aceitar ou rejeitar os membros de sua corte, como quiser. Minha diamante fará o mesmo, assim como o diamante azul. E se tivermos sorte, todas nós teremos um impecável julgamento de diamante branco. Então, quando ela chegar, é só eu pular ali e falar com ela? Oh, seus! Não! Me esqueci de como pode ser boba. Todos ficam onde devem ficar. Ah, então... Vou esperar até ter a chance de falar com ela na pista de dança. Diamante rosa! Suas súditas irão dançar pela senhora. Por que uma diamante iria dançar? Porque dançar é legal. O que é legal? Não sabe? É quando você faz uma coisa que você quer. Porque dá uma sensação boa. Eu acho que não fazemos isso aqui. Ué, tem alguma coisa que você goste de fazer? Oh! É claro que não. Meus sentimentos são irrelevantes. Eu gosto de desenhar. Você gosta do quê? Posso ver os desenhos seus? Ai, aqui. Minha diamante permite que eu desenhe durante julgamentos. Não são nada demais. Me deixe ver isso. Você não pode mostrar essas coisas. Elas são confidenciais. Hum, nada mal. Tenta um ângulo diferente. É isso. Você gosta de ser modelo. E você gosta de ser artista. As suas regras não iremos seguir. Sem nenhum desses artifícios pode vir. Vamos lá, só eu e você. Uma contra duas, vem ver. Vai em frente que o teu soco é improvável. Não tá vendo que o meu lance é estável. O seu ódio é porque eu sei ficar na minha. Tá zangada porque tá sozinha. Oh, oh, oh.